Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Glog de 2022, espero que tenham tido uma boa passagem e desejo-vos obviamente um bom ano. Ora, começamos este início do ano com um Glog sobre um tema que promete causar polémica, já tem causado durante 2021, que são os NFTs, não era o primeiro vídeo que eu queria gravar depois destas miniférias natalícias, digamos assim, no canal, nos streamings, nos podcasts temos estado parados estas duas semanas para recuperar as baterias, obviamente, para recarregar e voltarmos então à carga neste início do ano. Ora bem, e porquê que eu trago os NFTs? Porque se a Square Enix pode começar logo no dia 1 com a sua mensagem de feliz ano novo a dizer que vai entrar no negócio dos NFTs, portanto o seu presidente, o Yozuki Matsuda desejou um bom ano à sua comunidade de fãs, obviamente deixando no ar a mensagem de que a empresa vai experimentar este novo fenómeno de tentativa de ganhar dinheiro, os que dizem que é fácil, os que dizem que é difícil enfim, tudo depende do ponto de vista e seria muito fácil eu chegar e começar a fazer um rant basicamente sobre o que é que está mal nesta indústria, como tenho feito, não sou defensor dos NFTs nos jogos no geral, mas tento compreender este fenómeno e acredito que haja espaço, obviamente, para as NFTs portanto, não estou dividido, pouco mais ou menos, a mim passa-me ao lado, não estou interessado mas obviamente que respeito as editoras, os jogadores, os players que quiserem se meter então neste mundo dos NFTs porque em certa medida até faz sentido, eu sou um romântico, muita gente com quem eu converso sobre o tema chama-me um romântico que vejo só o lado bom do que é que é isto dos NFTs e eu não vou explicar o que é o NFT, portanto, se estás a ver este vídeo, espero que com menos saibas que o NFT quer dizer non-fungible token, ou seja, um token non-fungível rapidamente significa que um objeto digital pode ser único e do titular, digamos assim, de quem o detém portanto, de forma estupidamente resumida, é isto o que é o NFT que está garantido, obviamente, pela tecnologia de blockchain uma tecnologia de criptação que está por trás também das bitcoins, dos ethereens e tudo o que é criptomoeda e portanto, trazer isso para os videojogos, não vamos misturar pagamentos com criptomoedas porque isso, cada dia que passa, está a tornar-se cada vez mais normal nas nossas vidas nas instituições, nos estados, nos bancos portanto, não vamos por aí, não é a possibilidade de pagarmos serviços ou jogos com criptomoedas não se trata disso, trata-se sim de criar objetos únicos outro assunto que está também associado, os metaversos que também foi uma coisa que reventou este ano, sobretudo depois do Facebook ter anunciado a sua proposta para metaverse e está um bocadinho interligado isto dos NFTs ao metaverse porque, basicamente, estamos a dar valor aos objetos que são digitais queramos, quer não, isto já existe há muito tempo e simplesmente é uma evolução daquilo que são as microtransações portanto, não vamos ser hipócritas de dizer ah, não quer saber dos NFTs, os tokens quando, se calhar, as pessoas gastam carradas de dinheiro a comprar itens cosméticos para Fortnite para qualquer Battle Royale, para qualquer MOBA que ao fim e ao cabo é isso que dá dinheiro aos jogos que são lançados free to play basicamente os NFTs é um novo passo é um passo mais polémico, digamos assim porque é algo que as pessoas também não compreendem e ao não compreenderem cria-se aqui algum bicho de sete cabeças que é como é que eu torno um item único só meu portanto, isso é impossível, digamos assim é possível, obviamente e enquanto isso não estiver bem mentalizado porque não interessa às empresas que vendem tokens e NFTs criarem um único objeto ter um único jogador a comprar aquele objeto e portanto, criam-se séries limitadas e portanto, não é um, são cem, são quinhentas, são mil depende de raridade que querem dar e, resumidamente, vamos entrar nos videojogos então a Square Enix, o seu presidente, foi bastante calculista portanto, excusam-se de estar a fazer randos já indicar a morte, digamos assim, de Square Enix entrar por esse caminho eles foram, eles simplesmente disseram malta, isto é uma tendência, isto é um negócio e nós estamos interessados em experimentar esse negócio não anunciaram nenhum produto não disseram que o Final Fantasy 14, vá lá que vão ter objetos exclusivos para NFTs não disseram nada disso, simplesmente disseram que vão experimentar de alguma forma e, sobretudo, vão estar atentos a esta tendência como evolui, obviamente vão deixar que alguém se chegue à frente primeiro que já se tem chegado, e já lá vamos alguém se chega à frente até encontrar a fórmula certa portanto, as editoras querem que é quebrar o paradigma quebrar esta polémica que tem surgido no seio da comunidade alguém que faça a coisa banca é para depois todos replicarem, obviamente, toda a gente anda à procura da galinha de ovos-douros e há várias formas de o fazer de forma correta a minha posição sobre isto é muito clara não sou contra os NFTs portanto, eu não vou criticar ninguém que decida, de repente, jogar jogos com NFTs aquilo que eu defendo é que não se deve misturar as coisas ou seja, aquele que Ubisoft fez foi totalmente errado foi pegar no seu... eles também quiseram experimentar o seu Breakpoint portanto, o Ghost Recon Breakpoint criaram aquela sua moeda que eu tenho aqui até me esqueço que é o... como é que se chamam-se os Quartz aliás, a plataforma Quartz e depois tem o token é que se chama... qualquer coisa qualquer coisa pronto é os TASOs os TESOs assim é que é portanto, um criptomoeda TESOs que eles criaram e a sua carteira era o Quartz isto podia ser, obviamente é uma experimentação de um jogo que está morto portanto, um jogo que tem dois anos praticamente ninguém joga e tenho aqui números eles venderam qualquer coisa como 18 tokens no jogo na altura da distribuição portanto, isto temos que introduzir no jogo portanto, há uma facilidade há um farming, digamos assim e para comprar objetos em termos de transformar tempo em tokens era preciso de centenas de horas acho que 600 horas para poderem desbloquear sei lá, um chapéu um capacete uma coisa assim umas calças mais de 100 horas até esses objetos entrarem no jogo e depois a partir daí deixaram de haver oferta aí é que se vai criar então uma valorização que é algum jogador que queira mesmo isso tem que repagar na criptomoeda portanto, esse é o conceito básico deste NFT e o Ubisoft lançou isso a palpar no jogo morto causou mais polêmica foi o vídeo do trailer da apresentação com mais dislikes de sempre e portanto é um exemplo de não misturem alhos como galhos agora, haver um mercado paralelo de preferência regulado porque isto ainda está muito nós andamos a palpar portanto, mesmo as entidades reguladoras ainda é algo muito fresco é algo muito desconhecido há quem diga e não duvido que haja muita lavagem de dinheiro porque como há pouca controlo sobre isto e estes valores exorbitantes as NFTs acredito que haja aqui formas de lavagem de dinheiro sem estar a apontar dinheiro obviamente a quem quer que seja quando a gente diz de lavar dinheiro não estamos a falar propriamente da máfia mas fugas de impostos e essas coisas todas poderá haver aqui agora acredito que haja um mercado e já existem jogos criados de raiz para jogarem com NFTs são jogos free to play são jogos em que os jogadores podem comprar e investir dinheiro para comprar personagens e ferramentas e armas para depois poder jogar dentro do jogo da mesma forma que existe o futebol fantasia que é o exemplo mais prático que eu trago que existem empresas em Portugal existe até a Real Fever que faz isso e muito bem que é pegar no futebol fantasia como há Liga Record por exemplo e criar raridades cartas eles têm por exemplo o primeiro golo oficial do Ronaldo exclusivo o vídeo em forma de token NFT que as pessoas podem comprar e é só delas vale um milhão de euros já agora que eles têm a certeza que vão vender mas depois pegam nessas cartas e jogam com as estatísticas dos jogadores reais portanto toda a Liga Fantasia isso faz sentido não há misturas eu quando vou jogar esse jogo sei ao que vou sei que tenho que investir dinheiro sei que posso depois ganhar e há aqui um retorno e há aqui um negócio em torno disso nada contra eu sou contra é obviamente pegar-se naqueles jogos consolidados e fazer de repente um negócio em torno disto portanto pegar e dizer olha o Fortnite agora se quiseres comprar aquela picareta de diamante de forma de NFT só temos 10 e os 10 primeiros há maluquinhos para isso tudo obviamente que vai gerar esse valor e portanto eu costumo dizer seja a nível de jogos early access jogos em que as pessoas fazem as pré-encomendas de um jogo sem saber se o jogo vai ser bom ou não as microtransações os season passes eu costumo dizer compra quem quer e é a nossa carteira que responde isto dos NFTs não é mais do que isso agora há aqui alguns pontos que a Square Enix levanta antes de voltar a isso a equipa do Stalker também anunciou que ia colocar NFTs portanto eles levaram um backlash tão grande que já disseram ok então não vamos ter NFTs porque lá está estão a misturar dentro de um jogo que até é bastante esperado situações negócio com NFTs que não fazem sentido dentro do jogo porque há muita gente que joga jogos como o Stalker para se divertirem e é exatamente esse ponto que a Square Enix na sua carta frisou e eu acho que vale a pena vale bem a pena frisar o cuidado que eles tiveram a escrever esta carta não foi por acaso não foi um anúncio descarado mas faz sentido que a Square Enix anuncie que vai experimentar de alguma forma antes disso dizer que a Square Enix não é exemplo para ninguém porque eles também de repente lembraram-se que isto game as a service é uma coisa que dá muito dinheiro vender Season Pass e depois espalharam-se ao comprido com o Avengers porque o jogo estava aquém da qualidade possível para se conseguir uma base sólida de jogadores basearam-se só na licença forte que é a Marvel e os Avengers portanto para fazer um jogo eu não diria que o jogo é medíocre porque a parte solo está bastante boa aquelas primeiras horas em que andamos só a fazer a narrativa antes do jogo se expandir para Game As A Service é bastante boa e depois tivemos o exemplo do Guardians of the Galaxy que era um jogo só ao solo bastante bom portanto eles só não fizeram um jogo com qualidade necessária porque estavam obviamente pela ganância de criar a sua plataforma de Game As A Service que não prestou para nada foi um erro um grind obrigava as pessoas a comprar Season Pass por cada personagem portanto a Square Enix está longe de ser o maior exemplo e agora virem aqui com a história dos NFTs obviamente que levantou questões na comunidade e com muita razão portanto não censuro ninguém mas é preciso ler a carta com mais atenção a carta é longa e sempre indireta portanto eles nunca dizem que têm produtos mas há aqui uma coisa interessante que eles disseram que é há uma grande comunidade que joga para se divertir que é a maior parte da fatia de todo o mercado e que eles compreendem perfeitamente que estejam contra os NFTs do qual eu me incluo pessoalmente eu não quero saber de NFTs nos meus videojogos lá está mas respeito se houver espaço à parte para quem quiser tranquilo até eu posso um dia me lembrar olha aquele jogo parece-me interessante graficamente não há nada especial porque os jogos não têm sido uma grande qualidade que penso eu a mover pelo que eu tenho visto ou os que eu vi pelo menos mas posso um dia dizer olha tenho aqui este dinheirinho vou investir no jogo para experimentar não quer dizer que não faça isso mas não misturem as coisas com o jogo principal da mesma forma que defendo que é uma questão de tempo este ano de certeza a Electronic Arts vai anunciar FIFA com NFTs é o maior exemplo o Ultimate Team daquilo que pode ser a NFTs as pessoas compararem agora o maior erro que eles podem fazer é misturarem as duas coisas a versão normal do FIFA com NFTs mas criarem uma versão alternativa para aquele pessoal que quer pesos pesados apostar dinheiro para depois ver o que é que acontece com a sua equipa mundo à parte é como comprar cadernetas de cromos da Panini eu pago 20€ por um pacote dinheiro real vejo o que é que sai lá dentro aí é um raro obviamente que há muita gente que vai ganhar dinheiro outra gente vai perder muito dinheiro e aí é que está a cena dos NFTs portanto para uns ganharem obviamente com certeza que outros vão perder mas não misturem com a versão principal do FIFA portanto fica aqui o exemplo de como eu gostaria que fosse visto duas versões do FIFA FIFA NFT Edition e FIFA Normal se isso acontecer eu não sei nada ouvir um aqui primeiro mas acho que é por aí que vai acontecer se a Electronic Arts for muito gananciosa pegando a sua base de FIFA que é um dos jogos mais vendidos sempre que tem uma base gigantesca de jogadores e espatalhos com NFTs vai-lhe sair muito caro voltando à Square Enix há aqui a questão então dos jogadores que jogam para se divertir mas também há a comunidade dos jogadores que jogam para contribuir ok? é muito fácil eu ver isso há jogos eu até sempre me admirei como é que é possível haver jogos que são basicamente baseados nos conteúdos da comunidade e quem fatura são os únicos quem vende os jogos são as editoras estamos a falar obviamente de jogos como Little Big Planet Mario Maker o Dreams portanto jogos em que os estúdios criam ferramentas espetaculares criam exemplos criam uma base de edição e depois é a comunidade que faz conteúdos o que é que a comunidade ganha? não ganha nada ganha estatuto expõe obviamente os seus trabalhos mostra obviamente a sua habilidade para criar conteúdos e a sua expressão obviamente artística o que a Square Enix diz e muito bem é esses jogadores com os NFTs vão poder ser pagos e é por aí que eles provavelmente querem virar então os tokens para recompensar esses jogadores portanto não sei o que é que eles vão fazer portanto eles dizem que querem criar um token que seja viável obviamente para depois ao mesmo tempo que seja sustentável para jogos obviamente ganham todos ganham os criadores do jogo o estúdio a editora e ganham os jogadores que decidirem então investir o seu tempo não a divertirem-se a jogar mas sim a criar conteúdos para os outros se divertirem a jogar e é por aqui que eu acho que as coisas também podem virar não me chocaria nada se houvesse uma versão do Dreams ou do Mario Maker ou do LittleBigPlanet versão NFT à parte só para eles querem jogar este nível é pá comprem com os não sei quantos tokens deste criptomoeda que eles criaram para o jogo e isso pode gerar uma economia dentro do jogo que me parece válida portanto nem tudo nos NFTs parece mal se existem situações de lavagem de dinheiro na vida real de comprarem-se quadros porque sim quadros que valem muitos milhões vamos entrar obviamente no campo do que é considerado arte não estamos a fazer comparação direta mas estou a dizer se existe porque os NFTs explodiram com as artes digitais portanto lembro-me que a namorada do Elon Musk quando vendeu alguns quadros por milhões de dólares foi partida e começou a febre e toda a gente começou a vender o primeiro vídeo do YouTube o gol do Ronaldo etc portanto os jogadores de futebol criaram também os seus próprios NFTs portanto há toda esta não lhe vou dizer moda porque se calhar é cada vez mais uma tendência e as coisas acho que vão ficar portanto resta saber para que direção é que vão como estamos a falar de entretenimento estamos a falar dos videojogos isto tudo nos choca portanto mas se olharmos para o passado tudo o que foi novidade tudo nos chegou ainda me lembro como se fosse hoje e provavelmente muita gente os jogadores mais novos dão como adquirido o Steam que há 15 18 anos quando surgiu o Steam foi uma loucura oh meu Deus agora digital como é que eu quero os jogos na prateleira quer dizer eu quero apapar os jogos ainda hoje há muita gente colecionistas obviamente que pensam assim mas já ninguém mas já ninguém coloca em causa se um jogo está no Steam aliás o jogo que está no Steam é sinónimo de qualidade porque ninguém quer ir comprar a Epic Store porque não tem a certeza se no futuro a loja vai continuar a existir e o Steam pelo menos já provou que é um investimento numa coleção que vocês vão ter mas houve um choque muito grande e houve outro choque noutras tendências ao longo da indústria como houve nos Early Access já se fazem reviews de jogos em Early Access já ninguém se importa se o jogo está pronto ou não é aquilo que existe no momento é aquilo que se joga e que se analisa é algo que eu também nunca compreendi e essas coisas chocam a início e acabam por interiorizar na nossa cotidiana na nossa mentalidade e portanto acho que isto dos NFTs está nessa fase do choque há alguém que está vários que estão a mandar barra à parede têm caído ao chão a maior parte deles vimos o Stalker vimos a Ubisoft agora a Square Enix mas há muitas outras que estão muito provavelmente a trabalhar em soluções de NFTs para os seus jogos resta saber agora como é que eles vão introduzir o grau de ganância digamos assim para confundir os seus fãs e se calhar arrebanhar digamos assim uma parcela de jogadores devotos que gostam tanto do jogo que querem investir se calhar até fundo perdido nos jogos à procura de algum retorno eventual mas eu vejo os NFTs em si se pudermos desligar da componente monetária que é impossível mas imaginem um World of Warcraft em que uma espada é única e uma das vantagens das NFTs é as assinaturas digitais ou seja quando nós passamos esse objeto a outra pessoa esse objeto deixa de ser da primeira pessoa mas vai com a assinatura dela ou seja esta espada pertenceu a tal jogador imaginem o potencial disso exatamente de esta espada pertenceu ao líder daquela guild que derrotou primeiro o boss daquela raid em ultra difícil ok ou num contra-strike esta arma pertenceu ao campeão mundial de tal torneio X e é a única arma está assinada por ele são coisas que ganham valor é igual ser um objeto pessoal em que nós podemos mostrar das partidas e o gajo tem aquela arma brilhante que é reconhecível visualmente essas coisas são giras fazem parte do jogo e nós acabamos por ir farmar muitas vezes raids no WoW ou em qualquer outro MMO ou qualquer outro jogo fazer grind para obter aquele objeto que não digo que é único mas que tem formas específicas de o desbloquear em que voltamos aqui ao velho conceito que é há muitos jogadores que têm muito tempo na mão e podem fazer grind podem farmar e há outros jogadores que não têm tempo mas também gostariam de ter o objeto e estão disponíveis para pagar para obter obviamente essa arma ou esse objeto único e é aqui que entram os NFTs exatamente para poder criar objetos únicos e ao mesmo tempo acessíveis a quem tem dinheiro não é correto eu não concordo com isso eu acho que não se deve envolver dinheiro real para só obter microtransações eu posso dizer que adoro mounts e itens exclusivos nos jogos e nunca paguei um cêntimo que eu me lembro nunca paguei um cêntimo por uma microtransação ou desbloquei num jogo e já sim já fiz muito grind às vezes para obter qualquer coisa já obtive sei lá no OO mounts muito raras simplesmente porque estava na ride certa naquele momento certo e fiz o e rolei digamos assim com os outros companheiros a mount já me aconteceu e obviamente que isso quando as mount são raras obviamente que é uma forma de nos exprimirmos de dizer-nos olha o que eu conquistei por jogar o jogo mostrar isso essa mesma mount dizendo olhem paguei 500 euros para esta mount olha só que bonita que é sou muito bom sou muito rico aperto-se um bocadinho esse conceito nos jogos e essa é a minha posição NFTs sim no seu ecossistema próprio pessoal que não está interessado em se divertir mas sim ganhar dinheiro e lembro outro flop que aconteceu não com NFTs mas é parecido foi a Action House do Diablo 3 foi um flop muito grande porque de repente os jogadores estavam lá a farmar armas raras para vender na Action House e não para se divertirem portanto deixa de ser um conceito de diversão e os videojogos atualmente têm que ser divertidos para mim se não me divertirem eu não quero jogá-los e portanto é preciso ter muita atenção no que é que é os NFTs nos videojogos e portanto este é um assunto que a gente iremos pegar várias vezes vou trazer para o podcast para podermos discutir mas isto é o que me vai aqui na alma já era para ter trazido este vlog o ano passado com a questão da Ubisoft com a questão do Stalker mas acho que este anúncio da Square Enix criou-me aqui algum restilho eu sei que o pessoal está chateado e há muitos randes a acontecer este não é um vídeo de randes mas é tentar dar-vos os dois lados não quero fazer aqui o devogado do diabo mas o NFT nem tudo é mal mas não é muito de certeza totalmente bom nos videojogos portanto não misturem NFTs deixem-nos voltar outra vez aos tempos antigos em que pagávamos para um jogo e jogávamos o jogo até se esgotar portanto agora temos o Game as a Service temos os Season Pass temos as microtransações em jogos comerciais que nem sequer são free to play e acho que já há aqui barreiras que foram de passadas mas lembrei-se de uma coisa quem deixou passar isso somos nós nós jogadores com as carteiras sempre disse que quando a gente responde que a carteira lhes dá apoio é como como os remakes e os remastered eles só existem porque vendem muito portanto se as pessoas compram obviamente vão continuar a surgir mais e os NFTs é a mesma coisa se houver muito interesse se houver muitas pessoas a investirem e a comprarem e a alimentarem esta indústria paralela vai continuar a existir vai continuar a surgir mais portanto fica ao critério de cada um eu sei a minha posição eu sei aquilo que vou fazer com os NFTs nos jogos provavelmente nesta altura enquanto eu não vir a fórmula correta visto da forma como está a ser implementada pelo menos nos poucos exemplos que foram dados vamos ver o que é que a Square Enix vai fazer logo vemos no futuro mas certamente vai ser um assunto vamos voltar a falar em 2022 e pronto esta é a minha opinião digam nos comentários se é que isto é um tema polémico não vale a pena entrar em pé juntos vocês podem simplesmente não compreender e procurar mais informações podem dar a vossa opinião obviamente se concordam não concordam digam nos comentários era giro ouvir a comunidade não se esqueçam o vosso like é sempre importante e já há muitos dias que não temos vídeos no canal portanto não sei como é que está o algoritmo neste momento no YouTube mas pronto esta passagem tinha mesmo que esta passagem nesta paragem tinha que acontecer mas estamos de regresso ou pelo menos mais ou menos de regresso obrigado por assistirem e vê-nos no próximo vídeo um abraço e vê-nos no próximo vídeo